Fala galera! Mais um vídeo de Slime. Nós temos a nossa amiga Júlia de novo. Yuri! Eia! Oi galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o vídeo de roleta de Slime. Vai ser super divertido. A gente vai botar logo o ingrediente principal que é a cola. É a base. Senão a gente vai estragar muita coisa. Sim, você joga a roleta e bota a cola no primeiro. Pronto. Aí bota água ou bricada, bricada ou nada. Vai virar o que? Uma gororoba? Vai virar uma gororoba vermelha, sei lá. Agora vai, bora. Bora. Qual é o tanto que tem que botar? Não tô conseguindo abrir minha cola. Gente, e quem não sabe como funciona? É um aplicativo que tem no celular, tablet. Mas se você quiser, você pode fazer a roleta, né? Assim. Aí você tem um número para girar. Você pode também personalizar, editar lá. E você bota o número da coisa. Tipo, um. Um é o azul, que significa também o creme hidratante. Olha, a tabela. E você tá explicando, a gente já botou a cola. Ih, é porque... Tá bom assim? Tá. É, tá bom. Mano, esse... Eu botei bem pouquinho. Esse cheiro... Ah! Eu botei muito. É ruim. Um cheiro. Se vocês estivessem aqui para sentir o cheiro da sacola... Eles estão assistindo muito. É, mas se vocês estivessem aqui sentindo o cheiro... Dá a toa, né, Fedorento? A minha não. Deixa eu ver. Mano, é muito bom de botar a bola e ela senta a fé. Tá de todo mundo assim. Parece potô, meu Deus do céu. Bora. Agora, agora tem que girar a roleta aqui. Mas antes, o que que eu faço? Aí, gente, os ingredientes são cola... A cola a gente já bota sem ser na roleta. Cola, água boricada, bicarbonato, glitter, cola... Mais cola. Creme hidratante. Creme hidratante. Mais água boricada, porque tem gosto. Creme hidratante. Creme hidratante. E, gente, tem quatro chances para cada. Quatro rodadas. É, gente, tomara que a gente consiga fazer uma slime. Então, bora. Bora fazer zerinho a um para quem começa. Tá. Zerinho... 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 Júlia começa. Agora, eu começo. Pedra, papel, tesoura, Yuri. Pronto. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ah! Outro! E é o último. Então, eu começo de girar a roleta. Vamos girando. Não, pera aí. Ainda não girou não, meu filho. Girando. 2 tinta guache, escolhe, escolhe, então eu vou escolher azul, ah Manu, Manu, mas eu já tô fazendo um esqueminha pra mim, já sei, já que ela pegou azul eu vou pegar uma cor bem naquela vez, ah não dá vai, pelo outro lado, seja mais esperta, seja mais esperta, por aqui, Manu, botou muita, meu Deus, Yuri, tu é louco, tu é louco, bicho, não, mas isso aí é só pra fazer uma slime, que é isso, até que botou certo, porque cola, e aí depois, é, tinta guache, a gente vai girar outra vez, gente, tá certo já, vai, então vai, outra vez, gira, vai, bora, girando, coleta, girando 6, 6, glitter, escolhe uma cor, Manu, você tá muito soltuda, 6, glitter, eu vou escolher, Ah, tem que ser o azul, né, não, quer ser o azul, pra combinar, não é? É, eu acho que o azul, 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 não, prata, prata, é, prata fica bonitinho, é, prata vai ficar bonitinho, ai, meu Deus, como é, como é, como é que eu vou botar a colher? Segura aqui pra mim, ó, rapidinho pra eu pôr aqui os itens, mano, não tá nada no ponto, óbvio, não é, só tem, só tem a cola Tá bom, tá bom, pronto Mistura Vamos girar de novo a roleta De novo a roleta A terceira rodada dela Ixi, caramba, você não tirava o bricado e o bicarbonato? Deu Não acredito Não acredito, não acredito, não acredito Cinco Creme de barbear Creme de barbear Ai, meu Deus do céu Agora na última tu tem que tirar a agroboricada É, senão eu vou ficar uma garoroba Ai, meu Deus Mano, tem que ter muita sorte Tem que ter muita sorte pra escozar o creme de barbear Por isso Que é bom, né? É legal, bonitinho Bonitinho Eu já manchei a tampa toda Mas quando eu for pegar na slime vai ficar bom Vai usar, vai ficar azul claro Só tô avisando Não tem problema Pelo menos vai ser bom Oi É mesmo A última rodada Vamos girar a última rodada Vamos girar a última roleta Vamos dar vermelho pra ficar roxo Vamos, vamos, vamos Ai, não tem problema Não, não precisa A última rodada Se ela tirar a cinta porque ela é cagada É Não acredito Não Não, um Tinta gouache Não, não, não Não, não Um, um Creme hidratante Ai Não, é creme hidratante Que azarada, mamu Ai, meu Deus E agora Depois se for ativa Onde é que tem uma Bota no braço Bota no pratinho Eu quero deixar ela bem glossy Então tem que botar muitos Pronto Tá ótimo Tem que deixar bonitinho, gostoso Deixar glossy E a Júlia Oi Gente, ela foi muito azarada Ela não vai poder nem tocar no slime dela Porque vai grudar tudo Mas no final eu vou colocar água boricada E vocês voltam na belezinha Bora lá Agora vem Yuri É a minha vez É muito lindo É o verde Yuri, vai Vou deixar logo minha colher aqui Eu quero puxar aqui Eu quero puxar aqui Eu quero puxar aqui Foda de boricada de primeira É porque eu sou sateiro Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Três Água boricada de primeira Velho Não acredito Não acredito Não acredito Eu não creio Eu não creio também Júlia botou demais Velho Não botou não Tá ótimo É muito bom É porque eu sou mais ou menos noob Estou feliz De fazer slime Bora De novo Júlia A roleta Fica frio Vai de novo De novo De novo De novo De novo Gigando Eu quero Bicarbonato Um Não Não acredito Cor Dois Ganhei cor Pra minha slime Não acredito nisso Qual qual você quer? Eu vou pegar o amarelo Quero a minha dourada Ah por isso que você queria Eu vou dar uma colherzinha Eu vou dar uma colherzinha Tã tã Morreu Mulher Acho que são gêmeas Olha São a mamãe filhinha Todas douradas Nossa hein Tu podia ter posto Pouco Não é muito pequenininha Não dá também Bota mais lá Bota mais Sério? Sim Nossa Tu botou um monte no meu Olha como for Bota lá Olha como ficou Bora de novo Olha aqui pessoal Tá uma Uma água de março Eu espero Mistura com aço Porque senão vai Estragar a tita Eu acho Vai De novo Vai Bota Bota Se eu tirar Picarbonato Mano Quero ver Quero ver Seis 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 Um 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 Creme hidratante É bom É bom É bom É bom É bom Ah eu queria pôr mais Mas se não tiver Ele tem mais rica Yuri Para Tá deixa lá Bota um pouquinho Mais no meio Tá bom Quero que ela fique bem Crunch Vai Deixa lá Deixa lá Crunch Vai A última É a última rodada Vai a última Roleta de Yuri Vai ser roleta A última Ixi Se ele tirar seis Não vai tirar seis Não vai Acredito Não acredito Quatro Acredito Não acredito Quatro Mano Eu não acredito Mano Você é Meu Deus do céu Ele tirou água Puricada e picarbonato É melhor do que o item Não como é que a pessoa consegue tirar isso Não é não Meu Deus do céu Ele é muito soltudo Muito soltudo Muito soltudo Será que você vai conseguir fazer isso Mas a minha tá mais bonita Não A minha vai ficar mais bonita Vou botar preta Agora sou eu Agora sou eu Agora sou eu Gira a roleta Gira a roleta Gira a roleta Leta Bora De novo De novo De novo Gira a roletinha Gira a roletinha Primeira rodada do Ian Um Creme hidratante Creme hidratante Bora Creme hidratante Vai ficar Crunch Bem close Eu sempre falo Quanto mais Gloss Não só Não só Tá ficando tipo As teias de aranha Assim Spiderman Pronto Estica aí pra galeninha ver Como é que tá Sortudo Vai A minha outra rodada Segunda Não dá pra pegar Tá bem mole Tá Vamos ver Vamos ver Um de novo Ó Azaraz Talvez vai ficar Bem glossy 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 é quando Ela fica tipo Brilhante Ian Daí O que? O negócio Um paninho Um paninho Sério? Gente É a terceira Dele A minha terceira Gira roleta Espera essa aqui pra mim Gira roleta Gira roleta Olha a minha ainda Nossa Virou slime Virou slime Mas a minha ainda vai ficar mais bonito Vai não Vai galta Com glitter 4 Azul 5 5 Vai só com Creme de barbear Ai ele achando que era ativador Coitado Eu não usei creme de barbear Mas a minha tá realmente bem slime Bora Misturando 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 A minha Quarta Olha aí A minha Quarta e última rodada Minha louca Vai É a quarta Já? É a quarta Dele Gente E parece que a minha vai ficar melhor E a corante 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 Não acredito Não vai corante 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 Eu não sei porque eu tô torcendo Mas eu tô torcendo Vamos botar preto Galerinha A minha é uma slime A minha é uma gosmeca É tem que ter a sorte Tem que ter a sorte que o Yuri teve Tirar bicarbonato Gente Agora a gente vai ajeitar nosso slime Viu que eu ganhei Porque a minha amiga que virou a slime É isso é verdade O Yuri ganhou Agora ó Gente A gente vai ajeitar nosso slime É tipo É deixar mais bonita É a gente vai Não Deixar mais bonita não A gente vai ativar né Porque a minha do Ian Não tá ativada Você não pode botar mais nada Eu posso sim Eu tenho direito Quem vê se eu pode ter direito Não Eu tenho mais de jeito que você Porque eu venci Não Mas E daí Bora começar logo Meu Deus do céu Gente A minha Eu vou botar Esse é o vídeo de dourado Eu tenho mais de jeito que você Tchau, tchau. Tchau. Gente, agora a gente vai fazer uma mágica e tudo isso aqui que tá aqui vai sumir. Em três, dois, um... Pronto, galera. A gente conseguiu, fizemos a mágica. Agora a gente vai fazer as bolhas. O Inha começa. O Inha começa. Nossa. Nossa, Inha faz direito, sério. Tá. Faz direito. Ah, vai, Júlio, ensina a gente a fazer bolhas. Nossa, hein. Ih, tem um pedaço da varanda aqui. Bora lá. Nossa, Júlio. Mano, estourou, velho. Sério? Tinha ficado velhão. Vota em câmera lenta depois, tem como? Então, volta em câmera lenta depois. Espera, de novo. É porque estourou antes do tempo. Mano! Tem que ser grande a bolha. Vai, agora sou eu? A minha foi. Vai. Vai, tem três chances pra fazer a bolha. Ih, Yuri, sou eu. Para, meu povinho. Vai, pode ir. Um, dois, três e... Ih, ficou lindo. Não tá de novo, que eu tenho mais duas chances. Um, dois, três e... Olha o glitter. O glitter, meu Deus do céu. Meu Deus. A doinha tá muito boa. Depois a minha que ficou ruim, né? Tu viu quanto o glitter? Um, dois, um, dois, três e... Ah, já, 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 já... Morre! Um, dois, um, dois, um, dois, três e... Não, Rui, eu tô muito bom. Mano, a minha tá muito boa. Um, dois, três e... Olha o click. Todo mundo te ch ministeri. Olha aqui meu palminho Olha quanto glitter Dá pra ver Então galerinha Se gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal Dá um like A gente tá se encerrando o vídeo Com as nossas lindas lives Obrigada por a sua presença Obrigada Gente, se vocês gostaram desse vídeo Bota a hashtag slime E também Você dê opiniões Dei opiniões de novas lives Slime de letratinho E também botem Qual é a melhor Azul Preta A preta tá muito boa A minha tá glossy demais Azul E amarela Tchau 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 Tchau